Jogos do Nato revelado pelo São Caetano, jogou no Inter, jogou no Fluminense, estava na Bulgária E aqui o Morelos chegou em cima do Veiga Murilo trabalha com Gustavo Gomes Veiga aberto pela direita, que bolão do Veiga pro Mike Mike domina, saiu, fez a fita, rolou pra trás, vem o chute, João Paulo Bola do Kevin, bate de pé direito A chegada do time do Palmeiras foi impressionante, você vê de novo Saída do Santos, saída errada Do Jean Lucas, vem bola de fora, agora saiu, chegada do Veiga Menino, faz o passe por dentro, não gostou nada aqui o Abel Rincón ganhou, trabalha com Jean Lucas, Jean Lucas espeta pra direita, aqui bolão pra Marcos Danarda Na evolução, o chute do Kevson, pega o Everton Comigo chegou o Peixe, Richardesson E esse é o sistema, vai você Odine Vamos ver esse ataque de novo, quem partiu, foi Hendrick, Hendrick pé esquerdo Trazendo por dentro, tendo a velocidade como uma das principais armas e claro o talento, mas vai você Odinei, não dá nem pra falar É, de novo com Marcos Leonardo, bateu pro gol, bateu em cima da meta, defendida por Everton, pega o Everton Modelo do Palmeiras nos últimos anos, que é pouco, vamos lá A bola do Morelos, acabou acertando o passe, nas costas do Murilo Bola pra Marcos Leonardo, Leonardo tá na área, chega em cima dele o Murilo Arbitragem pegaria falta, vai ter cartão amarelo E cartão é pra Zé Rafael Zé Rafael que veio na ajuda Ele contra o Everton Arbitragem autoriza Jean Lucas Bateu E querês Menino tenta, não acerta Aí a recuperação por dentro, de novo A saída, a primeira finta, a segunda sequência Do Joaquim, Joaquim pra direita, faz a bola Por dentro, chega pra cortar Zé Rafael Volta pra Joaquim, pé direito, joga na área Pra Marcos Leonardo, chega pra cima do Mike Marcos Leonardo faz a falta O Mike tá no solo Burilo Mike Ganha a posição do Marcos Rocha, lateral direito Trabalha com o Hendrick Devolução pra Mike Lateral de grande área, cruzamento A tentativa do Kevin Bate pro gol Bate em cima do Lucas Braga Chega o Palmeiras O jogo é bom, Richard Veiga com o pé esquerdo Trabalha pra Piqueires Piqueires ajeita Passa pra jogada por dentro o Hendrick Romes ajeita, trabalha com o Mike Mike pela direita Que deixadinha do Hendrick Que jogada dele Bateu pro gol João Paulo Na sequência, Joaquim vem Dá uma bicuda Atira da grande área Cobrança do Veiga De pé esquerdo Bola viajando Subiu o Burilo Último toque dele A bola vai embora Ele tá um pouquinho Digamos, pro lado do Rony Mas achou o seu espaço E joga bem Olha a jogada linda do Kevin Meteu o chapéu Pra cima do primeiro Checa pra cortar o Messias Volta pra Kevin Tá na área Domina Rola pra trás Seria pra Veiga Cortou o rincão Voltou pra menino Quem recebe é o João Lucas João Lucas faz um giro Tenta fazer a finta Disputa com ele Ganha a Veiga O contra-ataque do Palmeiras Com o Hendrick Já passa por dentro o Rony Hendrick pra direita Pra Mike Mike domina Chega primeiro Que o Mike Impressionante Chegamos a 28 O tempo tá passando Cruzamento pra área Chega pra cortar Rincão Voltou pro Hendrick Tem a chance Kevin Uma bomba João Paulo No chute do Kevin João Paulo Menino marcado pelo Braga Menino por dentro Trabalha pra Zé Rafael Zé Rafael Pé direito Faz o passe Pra esquerda Pra Piqueires Ajeitou com o pé esquerdo Com o pé direito A bola vem Menino Combo Primeiro Da jogo Aí Ada Arbitragem Autoriza Menino Vem o desvio GOOOOOOL GOOOOOOL Do Palmeiras Aos 42 minutos VICE-Líder O Peixe Tem bola na área Tem treino de cabeça No rincão GOOOOOOL 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 Pela direita Braga domina Pra cima dele A marcação do Piqueires Braga faz a finta Pé direito O cruzamento No peito Do Weaverton Voltou pro Nonato Nonato com Marcos Leonardo A impressão que daqui O Morelos E meias verdes Santos todo de branco Murilo Pra direita Vem Mike Mike domina Tenta fazer a finta Põe a frente Quem trabalha por aqui É Rony Use o calcanhar Pra Mike Pé direito Pra defesa Da João Paulo Mas depois ele conseguiu Jogar bem E hoje Tá cumprindo a função Teve um pouquinho De dificuldade No primeiro tempo Ali com Mike Com Hendrick Agora não Olha o Rios Rios e Hendrick Hendrick volta Pro Rios Rios domina Faz a finta Ganha do Baço Rios tá na área Protegeu Pé esquerdo Bateu pro gol No bate e rebate A galera reclama De um toque O pé direito Faz a bola longa Chegamos a marca De 24 minutos Marcos Leonardo Tem um empurrãozinho ali Juiz mora a seguir O Marcos devolveu Pra Marcos Leonardo Gol Do Santos Marcos Leonardo Camisa 9 Os jogadores Do Palmeiras Vão pra cima Do Flávio Rodrigues Nesse possível empurrão Trabalha pra dentro Vem pra Mike Mike pé direito Que bolão Vem pra Flaco Também chegou A tentativa do Rony Chega com ele O Lucas Braga Os jogadores do Palmeiras Pressionam o atro Mas a inversão Trabalha com o Hendrick Balança Faz a finta Ganha espaço O Hendrick tá na área Chega em cima dele Pra cortar a Joaquim Recebe o Camisa 40 Do Palmeiras Em profundidade Pra Hendrick Joga no peito Do João Paulo João Paulo tava No canto esquerdo O Hendrick jogou Exatamente Onde estava o João Paulo Pega o goleiro do Peixe O Mike Mike usa o pé direito Vem bola na área A tentativa do Rony Gente O Rony Pra quem não sabe